Oi, gente! Hoje é um vídeo muito especial aqui, porque eu vou testar a base da Francine Elk com vocês. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você viu meu TikTok ou meu Reels testando essa base e mostrando que ela tem uma cobertura muito boa em peles que, como a minha, tem rosácea. Ou talvez você tenha visto meu vídeo até mesmo no canal da Fran, porque a própria Fran reagiu ao meu TikTok no canal dela, então todo mundo por aí acabou vendo. Mas o meu vídeo é bem curtinho, não dá pra ver com muitos detalhes como a base da Fran reage em peles com rosácea como a minha, que tem esse subtom mais rosa. E como eu realmente achei ela muito boa, achei que ela funciona muito bem pra esse tipo de pele, e tem poucos vídeos aqui no YouTube falando sobre bases e pele com rosácea, resolvi trazer aqui pro canal esse update mais completinho. Então aqui está ela, gente, a minha base da Fran, a Real Filter. Então quando eu fui comprar eu tava muito em dúvida sobre a cor, eu fiquei em dúvida entre a C03 e a C04, e aí eu assisti alguns vídeos e resenha, e em uma das resenhas alguém falou que quem tava em dúvida era pra ir na C03 e não na C04, era pra ir num tom mais claro, e eu fui e não errei, essa cor ficou idêntica à minha pele. Então essa aqui é a minha cor, C03 da Real Filter. Aproveitando já pra falar da embalagem, eu recebi alguns comentários de pessoas reclamando da embalagem do produto, e eu simplesmente adorei a embalagem. Primeiro que se for outro tipo de embalagem, tipo, não sei, vidro, ou dependendo do formato, acaba encarecendo muito o preço do produto, e a base da Fran, se não me engano, tá R$42, eu achei um preço bem ok, pra uma qualidade muito boa de base, então pra mim não tem porquê ser outro tipo de embalagem que vai encarecer o produto. E além disso, eu adoro embalagem em bisnague, eu acho muito prático, porque a gente pode ir apertando até o final, o produto você sempre vai usar tudo, e até mesmo quando tá, tipo, muito no talo, muito no fim, você pode cortar aqui no meio e pegar o produto, então eu gosto de embalagem em bisnague, não entendi quem não gostou, eu gostei, pra mim funciona super bem esse tipo de embalagem. Então vamos lá, como não é só simplesmente passar a base na pele e vamos aí testar, eu já preparei minha pele, já hidratei, já passei primer, e hoje eu não estou com a rosácea tão atacada quanto eu estava no dia que eu gravei o TikTok da Fran, mostrando a base com as minhas primeiras impressões, mas sempre estou um pouco rosinha, né, o meu nariz ele tem essas veinhas já rosinhas e geralmente a rosácea fica mais aqui mesmo. Então eu acho que vai dar uma boa diferença pra vocês verem a diferença na minha pele mesmo, em como a base faz essa cobertura, na minha pele que tem esse subtom rosinha aqui. Além disso, eu estou com uma espinha enorme aqui na testa e outra bem aqui, então já aproveito pra cobrir elas com a base, a gente vai ver como ela fica nessas espinhas, já é outro ponto aí pra todo mundo avaliar no vídeo. Então vamos lá, gente, eu vou primeiro espalhar a base com pincel e depois dar acabamento com a esponjinha pra deixar mais natural. E ó, vamos começar só com isso de produto pra vocês verem o espalhe do produto, o quanto ele espalha na pele. E já falando sobre isso, eu falei isso no meu TikTok também, se eu não me engano, eu achei que a base espalha muito bem. Com pouca quantidade você já vê ela fazendo assim no rosto, pegando o rosto inteiro. Existem algumas bases que você passa e mesmo ela espalhando bem, a cobertura é muito baixa, então você sempre precisa reforçar mais. E eu achei a cobertura da base muito, muito, muito boa. Então ó, conforme eu já vou passando, vocês veem como ela já pega todo o meu rosto. Ó, essa quantidade de base deu pra todo esse meu lado direito do rosto, mas na testa ainda não, então vou passar agora no resto do rosto. Vamos lá, né? Vocês podem ver que eu não passei uma grande quantidade mesmo, até porque a gente já vai também construindo camadas. Vamos ver primeiro como, né, vai ficar com essa quantidade de base, e depois, precisando, a gente passa mais ou não. Ó, na safada dessa espinha. Primeira camada da base passada, e tô assim agora. Vou colocar aqui até o print de como eu tava no começo, pra vocês poderem comparar, ver como essa primeira camada já cobriu a minha pele. Pra mim, minha opinião, que já testei várias bases, e algumas, na hora que eu passo, minha pele já começa meio que espelir, eu já começo a ver aqui mais rosinha. Eu achei a cobertura muito, muito boa pra rosácea. Mas lembrando, gente, que eu tô falando pra rosácea, assim, no meu nível, no nível que eu tenho na pele. Tem gente que tem rosácea muito mais avançada, manchas muito... não manchas, mas é muito maior, é muito mais forte, e aí é outro caso, eu não sei dizer pra essas pessoas, mas pra quem tem rosácea como a minha, mais leve, num nível mais leve, a cobertura dela é muito, muito boa. Eu não acho que dá pra generalizar, porque, infelizmente, cada pele reage de uma maneira aos produtos, até mesmo quem tem rosácea costuma ter a pele muito sensível, a minha pele é bem sensível, então tem coisa que a gente passa e simplesmente não se dá. Mas, no meu caso, o feedback é super positivo dessa base, então eu indicaria ela pra pessoas que têm a pele bem parecida com a minha. E também indicaria pra qualquer pessoa que tá procurando uma base de cobertura boa, porque eu acho a cobertura dela muito boa. Vou passar agora mais uma camada de base nessa região aqui, e porque eu já usei, eu sei que ela constrói camadas bem mais pra mostrar pra vocês. Ó, eu nem vou vir com a esponjinha aqui em cima das espinhas, porque eu achei que ficou boa a cobertura assim, com mais um pouquinho de base. Vou só dar umas batidinhas no rosto com a esponjinha úmida, porque eu acho que fica um acabamento mais natural na pele. Vamos lá, acabei de passar a base, esse é o resultado da pele agora. Vejam se vocês acham que tem diferença pra primeira camada até a segunda camada, e, claro, vou pôr aqui também a foto do começo. E falando da textura da base, o que eu sinto dela agora, por mais que ela seja mate, ela ainda tá secando. Então, quando você passa, a base ainda tem uma textura viscosa, sabe? Ainda tá bem... um pouquinho grudentinha, sabe? Não é nada melecado, não, é só o mais viscoso mesmo. Mas eu acabei de passar, então, como eu falei, ela ainda tá secando. Bom, pra mim, na minha opinião, que já usei vários produtos na minha pele, essa aqui é uma das melhores bases em relação à cobertura, pra cobrir a minha rosácea aqui dessa região. Existem muitas técnicas específicas e produtos específicos pra cobrir a rosácea, tratar e tals, e como eu maquio em casa mesmo, eu sempre vou usando meus métodos, minhas técnicas, e eu achei ela muito boa na primeira impressão já, porque eu passei a cobertura feita assim, né, na minha pele, que é aquele primeiro vídeo que eu citei no começo pra vocês, que eu gravei as minhas primeiras reações com a base. E, assim, nenhuma base faz milagre, né, mas uma cobertura boa a gente tem por aqui. Porém, claro que, na minha opinião, a base não dá pra ver sozinha, então não adianta eu passar a base e achar que tá tudo bem, porque eu vou sair por aí, e daqui a algum tempo eu sei que vai começar a aparecer a minha rosácea. Então, precisa de uma preparação de pele, e precisa de um pozinho depois, precisa cuidar pra ficar uma boa cobertura no total. Não adianta só passar a base, sabe, então... Mas isso pra qualquer base, sabe, não só com a base da Fran. A gente precisa sempre cuidar pra ter a cobertura, no caso, não sei se você quer esconder rosácea, mancha, mas tem que fazer a preparação completa, e a pele completa também, pra você conseguir esconder e manter escondido, senão a maquiagem vai derretendo com o tempo, e tudo mais. Então, gente, agora é exatamente isso que eu vou fazer, eu vou terminar de maquiar, passar um corretivo, selar a pele toda com pó, e daqui a algumas horas eu volto pra mostrar como está a maquiagem. Tô de volta toda trabalhada nessa pele, selada nessa iluminação, pra mostrar pra vocês como tá a base agora. E, novamente, falar da questão de cobertura, pra mim, 10 de 10. A base da Fran realmente tem uma cobertura altíssima, vocês podem ver. A espinha, principalmente, depois que eu selei a pele, ficou ainda mais perfeita, eu acho que super cobriu, dá super pra disfarçar as imperfeições. E, como eu falei pra vocês, eu fiz esse vídeo principalmente pra falar da minha rosácea, e de como eu achei a base da Fran com uma ótima cobertura pra minha rosácea. Não vou falar pra quem tem rosácea no geral, porque, como eu falei no início do vídeo, existem muitos tipos de rosácea e níveis, né? Então, tem gente que tem muito mais do que eu tenho, a minha é no nível bem leve, então não dá pra falar, ah, eu tenho certeza que a base cobre qualquer rosácea por aí, não sei dizer. Mas, pra quem tem a rosácea parecida com a minha, acredito que sim, porque, ó, vocês podem ver que aqui eu tô super cobertinha. Talvez eu não devesse ter passado um blush tão rosa hoje, e nem um iluminador rosa, mas eu só pensei nisso agora. Então, é isso. Vocês viram a pele sentar selada também, como tava a cobertura. Então, é isso. Dica boa, é dica compartilhada. Pra quem tem manchinha, e, enfim, eu não sei. Muita gente me pergunta também sobre melasma. Eu não sei se ela cobre melasma, eu não tenho. Não dá pra eu dizer pra vocês. Mas, a cobertura dela é muito boa, muito alta. Vocês puderam ver aqui com a minha rosácea, com a espinha. Então, eu acredito que ela deve ajudar por aí muita gente com manchinhas de pele e outras questões aí que deseja uma boa cobertura. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado aí quem quer comprar a base e ainda tá em dúvida. Eu super gostei. Achei o preço muito bom pra um super investimento. Cai a minha indicação. Lembrando que a minha cor é a C3. Quem já comprou e testou a base me conta qual foi a experiência de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.